Música Oi gente, aqui a Fala é a Bigmer E bom gente, meu vídeo hoje tá aqui no High Boom Friends Junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio Isso mesmo Bia Grama A Kelly the Player mandou bem assim pra gente Bia, faz o desafio que não pode usar a caixa no High Boom Friends Meu Deus Então eu quero saber porque você usou a caixa Engraçadinha E porque você tá usando também engraçadinha É porque ainda não começou Biazinha Gente, sabe quando a gente entra lá no jogo Que pra se esconder do bicho azul a gente tem que se esconder na caixinha? Sim A gente não pode usar caixinha, gente Eu não sei o que a gente vai fazer, tipo, no laranja A gente vai perder É isso que eu já estou vendo o Bia Grama Mas bora lá Bora, estamos aqui no ônibus Sem Bia Grama Meu Deus Olha, eu já estou nervosa Porque vai ser muito difícil um negócio desse, Bia É tipo, o... Eu não sei Eu não sei o que fazer Porque, por exemplo Se vir o laranja Eu não faço a mínima ideia do que eu posso fazer Ah, mas o laranja é fácil O laranja é só você não ficar na reta dele O problema é o azul Mas eu quase nunca vejo o azul Ah, então pra você tá ótimo Meu Deus, o Didi sendo puxado Judiação Judiação Calma, Didi Pup Vai dar tudo certo O Super, ele é cego? Ele é cego Então... Cego? É cego? É cego, é cego Tá, então... Tá É, é Então o único problema mesmo é o azul É o azul, Bia Sim, tá Nossa, tomara que eu não veja ele Porque senão eu já vou morrer em cinco segundos Eu acho que vai dar tudo errado Acabou Essa historinha do High Boom Friends a gente já tá acostumado Pra quem não sabe, a gente já finalizou aqui no canal Tem um vídeo Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? Se você ainda não assistiu, você vai lá assistir Muito obrigada Bora, Bia Só não usa a caixa sem querer, viu? Eu já tava com o dedo na letra B Não pode, Bia O bloquinho tá sujo pra mim Eu tô bem carregada, como podemos ver Tá, amiga Tá bem carregada mesmo Eu também tô bem carregada, entendeu? Não tô com som, não tô com nada, então Tem certeza? Sim Eu tô sem também Pegar um bloquinho aqui, ó Eu tô com muito bloco Tipo, muito Eu tô com um aqui Tô com muito Nossa, pior que eu tô sem som Botei tudo aqui Eu não vou saber Nossa, se esse bicho aparecer do nada Se esse bicho aparecer do nada Eu acho que eu vou dar de cara com ele Deixa eu ver Eu tô na onde, Deus? Eu nem sei onde eu tô Eu tô sentindo que eu vou dar de cara Tô me seguindo aqui O bicho aparece e morre todo mundo junto, viu? Sim Tô com medo, mano Eu tô sentindo muito que eu vou dar de cara com ele Eu tô na parte do bichinho laranja, sabe? Tô subindo agora pra levar dois bloquinhos que eu tenho É que tem ali embaixo uma parte Tô no teatro Chegando no teatro Tá, tô voltando O povo tá me seguindo Eles acham que eu sei o que eu tô fazendo? Não, você não sabe Com certeza você não sabe Ele tá aqui no meio Tá? Não, tá não Ó, já achamos doze bloquinhos Eu tô com três Meu Deus Então leve lá Oi Ai, cuidado aí, viu? Eu tô com um pouco de medo Eu também tô Bem pouquinho Ai, que susto O quê? A menina do nada brotando aqui na minha cara Onde será que ele tá, Bia? Não sei Eu tô em choque Por que se eu abrir uma porta e ele aparecer na minha cara? Eu não tenho som, eu não tenho nada Eu tô só andando aqui Mano, por que o Didi e o povo tá me seguindo? Eu não tô entendendo, gente Faltam três bloquinhos, galera Três Galera Será que tá com alguém? Não sei, galera Eu voltei aqui no início Aqui no início não tem nada Mano, para a gente me seguir, véi O que foi, Bia? Eu me segui Ai, que susto Mano Mano, abri na porta da minha cara Eu levei um susto, véi Você viu que eu tenho uma parte de me seguindo Ô, eu tô em choque, mano Faz isso não Faz isso não Que eu vou infartar a qualquer momento Calma, maninha Ai, meu coração acelerou agora Misericórdia Calma, maninha Mano, eu tô tentando dar um olé no Didi Mas não dá Ele tá me perseguindo muito Ai, eu vou infartar Calma, tá Eu não vi ele ainda não Eu também não, né Será que ele não spawnou? Será que esqueceu de pôr ele? Graças a Deus, amém Nunca critiquei Oi, gente Onde vocês estão indo, gente? Tô seguindo vocês também Você vai, ele tá me seguindo só O problema é o bicho aparecer e matar todo mundo Sim Faltar três blocos, cadê? Não sei Cadê? Não sei A Inês tá se escondendo aqui A Inês tá em choque Aí, ó Ah, marcou, marcou, marcou Tem dois aqui E tem outro pra lá, ó Cuidado que o bicho provavelmente vai tá aí Peguei dois Ah, tá de boa Eu peguei dois A guria tá subindo pra pegar o outro Pega o outro lá, gente Bia, eu acho Ai O que? Tá vindo Sério? A menina pegou, a menina pegou Ela tá levando Calma Ele tá no meio? Ele tá Tô me escondendo Tá no meio? Tá, ele tava indo pelo menos lá Agora não A menina tá descendo com o último bloquinho Tá não, tá não Ai, então ele saiu, pronto Graças a Deus Olha A gente foi bem Foi que ele quase nem apareceu, né? Mas Verdade Mas ele tava lá, né? Porque você disse que viu ele Sim, eu vi ele Ele tava indo em direção ao meio Eu não vi nenhuma vez Ó, agora vai vir o verde É, mas o verde, tipo, usar a caixa Já não fazia muito sentido com ele Porque mesmo se você estivesse dentro Ele ia te matar É, realmente É Ó, eu achei que ia ser mais difícil Eu também achei É, mas se ele tivesse aparecido mais Se a gente tivesse visto ele mais Aí era outro caso, né? A gente ia morrer na hora Tá todo mundo vivo? Acho que sim Meu Deus Lógico, a maioria ficou te seguindo Ah, mas Não faria sentido, tipo Todo mundo ficou te seguindo Então, obviamente Ó, é menino usando a caixa aqui Eu vi, hein? Não faria sentido Tipo, todo mundo junto E o bicho ia atrás de todo mundo Então, ele só foi Ele nem foi atrás Nem fez o que eu esqueci Mas tá bom Vamos pra noite dois, entendeu? Misericórdia E vai dar certo Amém É, eu espero, né? Porque a primeira deu muito bom Vai sim, Bia Vai sim Ok, o Green vai aparecer agora E é Ele é cego mesmo Como ele pode te pegar Se ele não pode te ver? Sim, 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 sim Tá, tá, tá Ai, Bia Eu tô em choque Tá, agora é hora da raçãozinha, né? E só apertar sem querer no coiso Do quê? Do B Ah, e você vai quebrar o desafio, né, fofinha? Porque o C é do lado do B E se meu dedo escorregar? Aí, você quebrou o desafio Sinto muito Te informar Pode acontecer do meu dedo escorregar Agora tem o azul e o verde, né? Sim Hum, pra mim que é a sexual Volta, volta, gente Volta, gente Recua, gente Corre, corre Meu Deus, velho Corre Nossa, eu tô com medo De abrir a porta O bicho do nada Tá na minha cara Eu tô sentindo que eu vou dar de cara Com um deles Por favor, gente Não façam isso, gente Eu tô com quatro baguizinhos Socorro Mano, a Faustão e o Didi Eu acho que eles têm alguma coisa por mim A Antônia tá no bar da mesa aqui O que que é isso, Antônia? Sai daí Calma, deixa eu ver Tem algum Ai, meu Deus O bicho azul O bicho azul O bicho azul Ele tava ali Ele tava ali Como abaixa Sabe quando você passa pela pontezinha? Ai, ai, ai O verde O verde Mano, ainda bem que tem essas tubulaçãozinha Eu me enfiei, né? Ele tô viva Boa Mano, eu entrei em choque agora Ele tá aqui, ó O verde tá aqui Mas ele é cego Ele tá tipo no início O azul No meio? Eu tô no meio No teatro No início, sabe onde a gente inicia? Ah, tá Tô no teatro Tá, tá, tá Gente, meu Deus Posso sair? Ai, ele tá voltando Ele tá voltando Boa sorte Ele sabe que a gente tá aqui Por isso que ele tá voltando toda hora? Sei lá Eu não vi ele até agora Ele tá voltando por uma porta Ele tá Ele tá entrando numa porta Eu tô com medo de abrir qualquer porta Ele entrou aqui Entrou Deixa eu ir ali ver Ah, eu tô com medo Abriu uma porta Tô com medo Ele entrou naquela coisa que tem um ventiladorzão gigante, sabe? Não Ah, tá Mas é quase indo pro teatro É quase indo pro teatro Eu não tô no teatro Cuidado 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 Cadê ele? Eu acho que ele foi pro teatro mesmo Eu tô com um pacote de comida Eu só Eu coloquei cinco Eu não tô achando nada Eu não consegui achar mais Deixa eu ver pra cá Ai O verde O verde O verde O verde O verde é o mais de boa Eu sei, mas é que eu assustei Que isso, mulher? Socorro 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 Calma, Bia Tá em choque Tá em choque Pode voltar atrás de mim Ah A roda vai dar de cara com ele Faz sentido É, eu só achei uma comidinha Não tem mais nada, não Oi, verde Ai, Bia Passei do lado verdinho Eu tô sentindo que eu vou dar de cara com o azulzinho Eu praticamente dei de cara com ele Tô indo pro teatro Será que é uma boa? Peguei dois aqui Tô subindo Tá Ai, que susto, gente Que isso? Oxi, tem como entrar nessa portinha, é? Eu vou ir direto Como que a menina tá aqui dentro da portinha? Que portinha? Aqui Dá pra entrar Mentira Olha eu Como que entra? A porta se abre, ó Quer ver? Como que abre? Aqui, abre de volta Mamãe Eu tava com os negócios aqui, mas eu não consegui pôr Tá na tua mão? Foi, foi Pronto, coloquei uma também Oxi, aí, foi Falta três Tô subindo aqui Três, Bia Eu acho que vou dar de cara com ele Ah, tá dando bom Tá dando bom Aqui eu não olhei direito porque o azul tava aqui Cadê as três últimas rações, gente? Que isso? Que isso? Antônia foi encontrada Tadinha Tadinha Ô, Antônia Ali, ó, tá marcando a última ração ali, ó Última não Ah É a última Mas eu tô marcando uma Então, porque eu acho que as outras duas tá com alguém Eu acho É, falta uma O verde tá aqui no meio, viu? Uhum Ele tá aí, foi mó tempão Cuidado Ai, o azul Misericórdia Faustão foi de cara com o azul Tô tentando ir pegar o bagulho Jesus amado Eu acho que ele tá Ele tava entrando no teatro, o azul Tá Antônia, acho que... Falta uma Falta uma Eu tô aqui chegando pra pegar Ah, então tá bom Calma Ai, que medo Peguei Pegou? Agora leva lá O quê, mulher? Que susto, Bia Eu dei de cara com ele Eu abri a porta Ele tava, tipo, na minha cara Meu Deus, você vai me infartar, sabia? Eu não tenho culpa Calma, Bia Não surte Mano, eu abri a porta Ele tava na minha cara, tipo, literalmente Ele é a porta no mesmo tempo que eu Tô aqui no meio Tá de boa, tá de boa Tá bem de boa Mas ele aparecendo além, nós morre Relaxa Vem, vem Tem nada, tem nada Ó Tô sob controle Ó, tamo arrasando Ó, tá indo, tá indo Tá bom, então percebemos que a caixa, então, não tem muita utilidade Porque não é possível, né? Tá fluindo, tá fluindo Nenhum momento apareceu aquele coisa de exclamação na minha cabeça, sabe? Pra mim também não Ou a pressão eu não percebi, mas acho que não Agora é o laranja, viu? Mas o laranja é só você não entrar naquele caminho que faz, que tá de boa Sim Vamos ver, quem morreu? Só a Antônia? Mas ela reviveu Reviveu? Reviveu Eu vi ela no começo Arrasando Arrasando Tô até emocionada Sim Eu acho que o pessoal também não tá usando caixa, não Eu não vi eles usando Não, eu não tô vendo eles usando, não Olha, então tá todo mundo no desafio Essa noite é a última noite É nada Mentiroso Mentiroso Mentira, mentira, mentira Agora é a hora que a gente vai tentar consertar E aí a energia vai estragar tudo E aí vai ter outra pra gente consertar a energia Ai E é, mulher A tubulação Agora já libera Já libera a tubulação agora também? Eu acho que é Eu acho que é Ih, é lá mesmo que eu vou morrer Tá, vamos É lá mesmo Vamos, gente Vamos Vai dar tudo errado Certo Mas tá tudo bem Pensamentos positivos Pensamentos negativos Olha, eu entrei dentro do armário Que legal Eu não sabia que dava pra fazer isso Ixi, eu passei na frente da tubulação ali nem ligando Nossa, eu até esqueço Eu esqueci Eu esqueci da tubulação Eu tô com Caramba, Faustão Ai, o verde tá aqui O verde tá aqui Você é bom, hein Tadinha Às vezes o bicho spawnou do lado dela Nossa, muito boa Tadinha, Bia Eu tô com quatro fusíveis Mas eu tô sentindo que eu vou dar de cara com o bicho Realmente Realmente Calma, mãe Alguém me ajuda Alguém me ajuda Perto daquela ponte Pera, ele tá passando aqui Calma, maninha Antônia, sai daí, Antônia Calma Calma, ele foi pra lá Ele tá indo pro início Ele tá indo pro início Tá, vai dar tudo errado Vai, vai dar tudo errado Tá, ele foi lá pro início Fechou a porta, ok Saindo Tô indo pro teatro Eu tô com quatro fusíveis Alguém já colocou Não, não colocaram nada ainda Tô com quatro também, amor Tá, então Então tamo arrasando Seis, calma aí Agora eu tô com cinco Tô com seis Tô com cinco Calma Pera, você tá com seis? Coloquei cinco Agora eu vou colocar o sexto O verde Coloquei o sexto O verde passando aqui Ah, então o resto tá Eu não sei fazer conta, desculpa Não, peguei mais um Eu tô com cinco Agora eu tô com um Tá, então pera Tô subindo aqui Tô indo pro teatro Tá de boa? Eu não sei, eu não tô lá Tô tentando ver O Didi Pop tá voltando correndo Calma, tem Acho que ali não tem nada Será que tem alguma coisa Ai, azul Abriu a porta na minha cara Laranja, laranja, laranja Laranja Ah, mas aqui não tem o caminho dele Aqui onde eu tô também não tem Eu vou esperar ele passar Nossa, o azul abriu a porta na minha cara Saiu, saiu Calma, gente Vamos ficar aqui, ó Vai dar tudo errado Vai dar tudo errado Mas a gente fica aqui Ai, Didi Pop Você me avisa, tá? Eu tô dentro do armário Tá bom? Tá bom, eu tô dentro do armário A Antônia aqui tá com um negócio Só não sei quantos Eu tô com cinco Ela colocou um na mão Eu tô com um E ela tá com outro Cinco, seis, sete Eu não sei quantos ela tá Quatro, cinco, seis, sete Pera, vou ver Não O azul, menino Nossa, eu abri a porta Tava na minha cara O caminho dele ainda tá ali, Bia Mas eu tô com medo de abrir a porta agora Eu abri a porta aqui Tá ali ainda Tá ali o caminho Meu Deus, que demora Eu tô abrindo e fechando a porta toda hora Até o bicho aparecer na minha cara E eu ia infartar Eu nem tô arriscando pra fazer isso Tá de... Olha, olha, olha Vai morrer, vai Eu tô esperando ele sair daqui Didi Cadê, gente? O caminho vai sair, não? Demora Calma, Bia Não surta Ele... Que surto? Que susto, Bia Meu Deus O meu coração saiu pela boca É Ô, eu pensei que você tinha que estar exatamente em cima da linha laranja Mas... Eu não tava Eu só abri a porta e ele voou na minha cara Eu não morri Mano, que susto Ah, eu não morri porque eu não abri a porta Não, eu não fui burra esse porra Que susto E eu tava com cinco coisinhos Agora eu tô com três O seu começou a brotar na sala que eu tava Mano do céu Ainda bem que... Nossa, ainda bem que isso aqui não é de face Com a cara que eu fiz Nossa, meu coração acelerou, hein? Você é muito burra também Eu sei, mano Eu sei Você sabia que ia acontecer e você ficou lá Desculpa, Bia Desculpa Desculpa nada Você é muito burra Foi mal, Bia Foi mal Tô tentando ir pro trás Mas eu tô sentindo que eu vou... Nosso Deus do céu Quase infarto Vou levar uma na cara ainda Dessa tubulação ainda Eu vou morrer Eu consigo espectar outra pessoa? Tem duas pessoas paradas lá no início Duas Quer apostar quanto que eu vou morrer ainda Pro bicho da tubulação? Você tá querendo ir pra onde, assim? Ô, minha... Bia? Bia Calma Tava um dois ali, não tava? Tava Ó, foi o seguinte Eu fui lá e tava o azul na frente Eu não tinha visto o verde E eu fui tentar dar... Fugir do azul Pra depois eu dar a volta E colocar o meu negócio Só que o verde tava do meu lado E eu não vi Mano Esse jogo faz não infartar, viu? Quase, véi Eu nem vi o bicho lá Mas, ó Pra falar a real Eu achei até que a gente foi muito bem Eu também achei A gente sobreviveu tre... Quase três noites, né? Vamos dizer assim Assim, a caixa é fundamental Pra uns momentos assim Que agora... Se bem que você morreu pro verde, né? Não faria muito sentido Mesmo se tivesse com a caixa E eu morri com o laranja Meu Deus Eu fui burra Eu sei que eu fui burra Eu fiquei brincando De abrir e fechar a porta Abrir e fechar a porta Até que ele bu na tua cara Laranja de novo Ai, Bia Mas tá bom, ó Gente, comentem aí embaixo nos comentários Outros desafios pra gente fazer aqui No Raibum Friends Sim Mas, bom, gente Não se compara as notícias Na sala do Roblox Os links estão aí embaixo Na descrição Use o stracode BIAGAMER Quando for comprar Robux Ou prêmio E escreve lá BIAGAMER Você tem todas Nossas redes sociais E eu entrei No nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Se você gostou Se vocês gostaram Desculpa, curtindo A gente se vê Tchau Tchau Tchau